Mbappé anuncia a saída do PSG no meio do ano Oi pessoal, aqui é o Kylian, quero falar com vocês Eu sempre disse que falaria com vocês quando o momento chegasse E eu queria anunciar para todos vocês que este é o meu último ano no Paris Saint-Germain Eu não vou renovar e a aventura vai chegar ao fim em poucas semanas Eu vou jogar meu último jogo no Parc des Princes neste domingo Foram muitas emoções, muitos anos onde eu tive a chance E a grande honra de ser um membro do maior clube da França e um dos maiores do mundo Que me permitiu chegar até aqui e ter minha primeira experiência em um clube com grande pressão Crescer como jogador, é claro, estando ao lado de alguns dos melhores da história Alguns dos maiores campeões Conhecer muita gente, crescer como pessoa Também com todas as glórias que eu consegui e os erros que eu cometi Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos meus colegas de time Todos os companheiros que eu tive Todos os treinadores O Nai Emery Thomas Dushel Maurício Pochettino Christopher Gautier E Luiz Henrique Aos diretores esportivos Leonardo E Luiz Campos Por sempre me acompanharem A todos os membros do clube Aqueles que ninguém vê As pessoas na sombra Sejam fisioterapeutas Auxiliares A equipe de performance Todos da comissão Aqueles que ficam no CT Todo mundo Todas essas pessoas incríveis Que dão tudo pelo clube E merecem ter esse reconhecimento Apesar de qualquer coisa que possa acontecer fora de campo Todas essas especulações Da imprensa que cercam o clube às vezes Esses são os que amam o clube de verdade Que o protegem E o fazem brilhar E eu sei que com todas essas pessoas O clube está em boas mãos É duro É duro Eu nunca pensei que seria tão difícil anunciar isso Deixar meu país A França A Ligue 1 Um campeonato que eu sempre conheci Mas eu acho que eu precisava disso De um novo desafio Depois de sete anos É difícil E é claro Que há algumas pessoas A quem eu gostaria de agradecer acima de todos Que são os torcedores Eu sei que não sou o jogador mais demonstrativo Eu nem sempre estive à altura do amor Que vocês me deram por sete anos Mas eu nunca quis enganá-los Eu sempre quis ser eficiente O PSG é um clube que nunca deixa ninguém indiferente Nós podemos amá-lo ou odiá-lo Eu escolhi amá-lo E assim foi por sete anos Com altos e baixos É claro Mas eu não me arrependo em momento algum De ter assinado com este clube É um clube que eu vou levar na memória Por toda a minha vida Vou dizer a todos A vida toda Que eu tive a chance de jogar aqui Não serei mais um jogador do PSG Mas vou continuar assistindo a cada jogo Claro Porque é um clube pelo qual eu estarei sempre interessado E sempre acompanhando de perto Eu, com minhas qualidades e defeitos Tentei dar o melhor versão de mim Durante esses sete anos Antes de tudo Eu quero dizer obrigado Porque sem você Todos eu jamais teria experimentado Metade das emoções que eu senti É só por isso Eu já sou grato por toda a vida Eu espero Que a gente termine este ano Com um último troféu Vamos aproveitar os bons momentos que restam E, acreditem Vocês ficarão no meu coração para sempre Aqui é Paris Adeus Eu vou deixar o meu coração para sempre Eu vou deixar o meu coração para sempre Eu vou deixar o meu coração para sempre Eu vou deixar o meu coração para sempre